Boa noite, pessoal. Para apresentar para vocês essa noite, a gente está começando um projeto novo da Igreja Batista Aliança Eterna, uma mentoria de negócios. Essa é uma programação especial que a gente criou para poder atender os nossos irmãos e interessados que são profissionais liberais, são empresários, empreendedores. E é um programa que a gente pretende abrir para que todo mundo possa interagir, todo mundo possa trocar algumas ideias, algumas experiências. E nessa noite a gente tem um convidado. Esse convidado nosso começou a empreender com 20 anos, aos 20 anos. Ele é o fundador da IS Logs Serviços, uma empresa especializada em transporte e logística. Foi criado em 2003 e vendida no final de 2016 para um fundo de investimentos. Atualmente ele é sócio investidor na Bossa Nova Investimentos e na ASSE e é investidor também do Gerando Falcões. É autor do best-seller, livro Pense Dentro da Caixa e também é coautor do livro Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas. Nessa noite ele vai compartilhar conosco um pouco da sua história, da sua visão para esse cenário da economia que nós estamos tendo aí em meio à pandemia e principalmente especialista aí na questão de crise. O nosso convidado de hoje é o Tiago. Tiago, se quiser fazer uma cumprimentar o pessoal aí e falar alguma coisa inicialmente. Boa noite, pessoal! Prazer, saudade de todos vocês, saudade da casa de Deus, dos irmãos, da igreja. Abraço pra todo mundo. Eu queria compartilhar, primeiro que eu não sou o dono da verdade e não sei tudo, mas eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, do que eu tenho experimentado, do que eu tenho conversado com muita gente, desde os maiores bilionários do Brasil até os pequenos empreendedores. Minha missão nos últimos 45 dias tem sido tentar levar um pouco de esperança, um pouco de motivação, principalmente pro pequeno e médio, que são os maiores que estão sofrendo agora. Então, eu como eu sinto a dor de todo mundo, né? E por isso eu resolvi... Eu tava escondido na internet, não fazia muita live e tal, eu resolvi um pouco sair, porque minha história começou como uma agregada. Eu não vou contar ela toda, porque eu acho que a maioria já conhece, mas eu vou resumir ela em dois minutos. Eu fui agregado como autônomo, eu fazia entrega autônoma, depois eu peguei um pequeno capital, montei um negócio, em 2007 eu fali, quebrei, na mesma empresa eu consegui recuperar, saí da crise, e isso eu quero compartilhar com vocês, como eu entrei, como eu saí. Depois, em 2016, eu fiz uma venda, um valor muito relevante. Em 2016, eu tive que aprender, a aprender novamente, tudo que eu tinha conhecimento, o que eu sabia, eu tive que colocar numa gaveta e começar a aprender um novo ciclo, que eu tive que entender que o game que eu tava entrando, que era tecnologia, investimento, startup, era um outro game. Em 2000, eu fiquei sócio, até então, de uma empresa chamada Ace, que era uma aceleradora, que aí hoje vira um fundo de investimento também, que tem quase 400 empresas aceleradas, que a gente, preso no estágio inicial, na Ace, coloca dinheiro, inteligência, gestão, e faz o cara avançar. Em 2000, o ano passado, eu fiquei sócio no outro fundo, chamado Bossa Nova Investimento, que é um fundo que tem 580 startups investidas, e a gente acelera também o pessoal nesse, é um estágio diferente, na Ace é um estágio bem inicial, quando o cara tá abrindo o CNPJ, a Bossa Nova já é um estágio à frente, quando o cara já está faturando, a gente coloca dinheiro em marketing, vendas para o cara crescer. Então, na trajetória foi isso, foi essa, resumidamente, mas eu tenho aprendido muito nesses anos, e principalmente nesses dois anos para cá, sobre esse momento de crise, sobre mentalidade, sobre startup, porque é isso que o Alex vai fazer algumas perguntas, que eu quero compartilhar com vocês, o que eu tenho aprendido, vivido, e não sou o dono da verdade, mas é muito melhor a gente errar, aprender com o erro dos outros, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Maravilha, Thiago, obrigado pela tua participação, pela tua presença, e conta um pouquinho para a gente, mais por curiosidade, a gente gosta de tirar algumas dúvidas aí, a gente sabe que você está morando agora nos Estados Unidos, e o mercado americano é um mercado um pouquinho diferente do nosso brasileiro, é famoso aí por ser um mercado muito agressivo, e agora, assim, enfrentando essa situação tão complicada, que é da Covid-19, e todo esse isolamento social, conta um pouquinho para a gente desse cenário. Primeiro, quando a gente está no Brasil, a gente imagina que aqui é tudo melhor, né? A gente imagina que aqui os dentistas são melhores, que os advogados são melhores, que os marceneiros são melhores, a gente imagina que todos os advogados aqui são melhores, por ser um país de primeiro mundo, e quando você, dois anos, cara, eu estou no estado mais rico dos Estados Unidos, a Califórnia, em termos de número, ela é o quinto PIB do mundo, só o estado da Califórnia, então, o que a Califórnia produz é mais rico que o Brasil, só que você vivendo aqui, eu fico com uma certeza, cara, nossos profissionais são muito melhores, o jeitinho brasileiro usado da forma certa, nenhum povo supera a gente, por isso eu tenho a certeza que nós vamos entrar e sair primeiro que muito país. Segundo, aqui eles vão sofrer muito mais, e quando eu falo isso, todo mundo fica, eles vão sofrer mais, estão sofrendo muito, porque era um povo que não estava acostumado com o problema, e nós crescemos no meio do caos, queira ou não queira, empreendedor brasileiro, ele nasceu e cresceu no meio do caos, ele nasceu no meio de problema, ele nasceu no meio do sistema político, não vou entrar aqui partido A, partido B, mas no meio da guerra que a gente está fazendo agora, o bretão brasileiro, ele está acostumado com o problema, aqui o americano, cara, ele não está acostumado com o problema, o americano está acostumado com o país onde tudo funciona, então, se você vê o número de suicídios aqui, são muito maiores que o Brasil, por exemplo, porque é um país que qualquer problema emunal, as pessoas se destabilizam, e esse momento agora, Alex, eu não tenho dúvida, e o pessoal que está conectado com a gente, que a inteligência emocional não vai fazer tanto sentido, porque hoje MBA, pós-graduação, que são importantes, são, mas tudo isso agora colocado na gaveta, e o fator nosso aí, que é a fé, que é esse momento que eu tenho certeza que muita gente vai te chegar diante de Deus, muita gente vai te permitir, inclusive aqui, porque vai entender que não depende do nosso apoio, do nosso braço, o cara pode ter o MBA, o cara pode ter o pós-graduação que ele quiser, hoje está todo mundo sofrendo, todo mundo está igual, tirando aí, que a gente conversou aqui, dois ou três segmentos, o resto do mundo está sofrendo, então, e eu tenho certeza que é o maior aprendizado da humanidade moderna, nós estamos vivendo o maior aprendizado da idade moderna, e aí eu falo que é o seguinte, é que tem pessoas que passam dez anos presas, eu estava falando, eu tenho um sócio para a Rechurma, ele ficou cinco anos no barco, aí eu falei, como está? Ele começou a dar resultado, ele falou, cara, para quem ficou cinco anos no barco, isso aqui está fichinha, então, assim, tem pessoas que ficam dez anos presas, tem pessoas que saem a mesma média, tem pessoas que saem piores, e tem pessoas que saem melhores, então, o coronavírus vai depender da gente, eu sei que é um momento, esquecendo o negócio agora, como pessoa e como ser humano, a gente pode sair muito melhor, igual ou pior, depende de cada um, não é fácil, não é fácil, eu tenho toda hora que eu estou com três, fica em casa, trabalhando na mente, eu gosto de esporte, estou sendo privado de jogar futebol, privado de ir no mar, privado de um monte de coisa, mas é um momento aqui, que as pessoas estão ficando doidas, porque não tem um equilíbrio emocional, então, aqui está tudo fechado igual o Brasil, aqui está complicado, tem muitos casos, principalmente em Nova York, Nova York está, porque lá é muito frio, está muito frio, então, lá o número de casos explodiu, realmente, realmente aqui, mas aqui, tem um fator seguinte, emocionalmente, o povo está desequilibrando muito mais, isso é nítido, você anda na rua, você vê, as pessoas estão atordoadas. Isso aí, é, o cenário é um cenário de crise, e realmente, a gente não está preparado, para um tamanho isolamento, embora a gente está preparado para a crise, como você falou, a gente vive nisso, acho que o isolamento foi o mais assustador, e falando em crise, Tiago, aproveitando aí, eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, o que você tem ouvido das empresas, o que elas estão fazendo, quais movimentações de alguns empresários, ou profissionais que você, mesmo liberais, que você tem contato, para entender, assim, como que eles estão contornando esse momento, o que eles estão fazendo, para, de alguma forma, driblar isso, que oportunidades têm surgido, né? Primeiro, eu quero falar um pouquinho, como eu entrei na crise, e como eu saí, eu entrei na crise, que eu comecei a perder capitalidade, comecei a perder a área de atuação, e, e qual que foi o meu grande problema, quando eu estava no meio da crise, que é o que a gente não pode acontecer agora, é, é, entrar em pânico, isso é fácil? Não, não é fácil, é fácil entrar em pânico, porque, quando você entra no pânico, o pânico paralisa, você vê faturamento caindo, você vê receita caindo, você vê cliente, você vê cliente, você vê cliente, você vê boleto, eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender algumas coisas, primeira coisa, é, outras crises nós já vivenciamos, talvez não a nossa geração, mas, historicamente, o mundo passa por crises, tem a gripe, né, a espanhola, que matou muito mais gente, tem a gripe da bolha, da bolsa, historicamente, a gente passa por crise, segundo, a crise, ela de fato, sabe aquelas frases, eu tenho falado muito isso, que a gente usou 2019 inteiro, né, crise, crise, a crise de forja, tirar o melhor, a crise, de fato, te faz tirar o teu melhor, te faz você ser criativo, te faz te espremer, te faz você entender, e sair da zona do conforto, inclusive eu, quando eu só cresci, e virei o tamanho que eu virei, porque eu entrei numa crise, porque eu tive que abrir pra vocês entenderem mais filiais, pra competir com meus concorrentes, eu fui forjado, ou eu fazia isso, ou eu quebrava, e eu só vendi o tamanho da empresa que eu vendi, porque eu passei por uma crise, então, primeira coisa, a gente não pode entrar em pânico, a gente tem que pensar o seguinte, tem o hoje, que a gente tem que agir, tem que buscar renegociar aluguel, cortar gente, cortar custo, né, pôr pra frente o que é possível, que todo mundo tá fazendo isso, não importa o tamanho da sua empresa, se ela é pequena, média ou grande, não importa, é o momento de renegociar, segundo, não podemos entrar em pânico, não devemos entrar em pânico, temos que tentar pensar na agora, mas o que eu vejo é o seguinte, tem uma oportunidade, vai ter uma oportunidade gigante quando passar essa crise, então é o seguinte, e aprendido nesses anos de 2016, que vocês querem ter no mundo da startup, quero compartilhar com vocês aqui, que está sendo o meu maior aprendizado, cara, se tem uma coisa que startup, ela faz, e faz bem feita, que isso, não importa se você tem um negócio convencional, não importa se o negócio é de anos, ela testa produto e serviço, sem medo de errar, e coloca no mercado, testa rápido, testa rápido, muda rápido, cara, então, agora é o momento seguinte, pô, você tem, você tem, primeiro, testar rápido e inovação, e aí quando você trata de inovação, as pessoas associam inovação e testar rápido com coisas, cara, eu estava, eu tenho conversado com muita gente, eu conversei com um cara de um restaurante, tinha um delivery dele, por exemplo, ele pegou e resolveu fazer o seguinte, cara, eu não tinha o canal de delivery, eu só tinha o restaurante físico, meu restaurante fechou, eu tive que me reinventar, peguei, coloquei meus garçons, coloquei roupa de motorista, coloquei a roupa dos motoboys de garçom, e coloquei os caras para fazer entrega, tirei um canal de delivery, o outro tinha uma academia, a academia fechou, ele pegou, mudou a academia dele para locação de equipamento, e alugou todos os equipamentos da academia, então é o seguinte, isso só está, tem cara já falando o seguinte, cara, eu vou manter dois tenais, eu vou manter o canal delivery, eu vou manter o canal físico, o outro cara já está pensando em montar uma empresa de locação de equipamento, então é o seguinte, a crise, ela te faz isso, só que aí a gente tem que entender que tem pessoas que vão travar, que eu acho que essa tem sido a maior missão, as pessoas vão travar e com medo, que isso está ligado à cultura, que eu quero compartilhar isso com vocês, isso está ligado à cultura, à cultura do nosso país, porque nosso país, infelizmente, a gente tem a mente de que se quebrar e falir, é um fracassado e um falido, e quando você mergulha aqui, igual onde eu estou, no Vale do Silício, onde acontecem os investimentos, a gente investe em quem tentou mais, em quem arriscou mais, e quem aprendeu mais com os erros, e o Brasil, infelizmente, tem essa mentalidade, e tem um modelo econômico, que te trava a pessoa física, que te suja teu nome, blá 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 blá. Então, primeiro, não devemos entrar em pânico, devemos agir. Segundo, testar produto e serviço rápido, não tenha medo de errar, isso que eu tenho mais aprendido em startup, testa, testa, não tenha vergonha, não tenha medo, testa, se você tem uma academia, começa a alugar os equipamentos. Eu estava fazendo agora uma reunião da Ace, eu estava com um cara que vendia bilhete de evento. Esse cara, ele tinha 100 mil de faturamento, ele vendia para ônibus, ele vendia o ticket de ônibus online. O depoimento, ele pegou a empresa dele, mudou a empresa dele rápido, fazendo outro serviço. Então, é o seguinte, o que vai fazer? Não tem o que fazer, tem que ser rápido. eu acabei de fazer um post no Instagram, nunca fez tão sentido aquela fase, o que sobrevive não é mais forte, nem o mais, é o que se adapta melhor, resumidamente, é o que se adapta melhor. Então, o que vai sobreviver é quem se adapta melhor. Tem uma, outra coisa que está acontecendo, empresas gigantes, que agora estão competindo com EAD, por exemplo, escolas que tinham EAD, com 30 mil alunos, está tendo que competir com EAD, de um cara que tinha um escritório, de 30 metros quadrados. Então, a crise também traz oportunidade para os pequenos. A crise nunca teve uma oportunidade, está tendo uma oportunidade gigante para o pequeno concorrer de gol para gol para os grandes. É fácil? Não, não é fácil. Mas, eu acredito, primeiro, se o cara não entrar em pânico, segundo, se o cara, e aí eu quero compartilhar uma outra coisa, se o cara entender que ele tem que testar produto sem medo de errar, mudar, sem medo de errar, e quarto, eu vou falar uma coisa para vocês. Em 2007, quando eu estava quebrado, eu estava em pânico, não andava. Quando eu dei, eu não jogo poker, tá gente, mas eu sei uma regra do poker, que é o all-in, que é você arrisca tudo ou não. Quando eu dei o all-in no meu negócio, que é arriscar abrir mais filiais, meu negócio cresceu, meu negócio expandiu. Todo mundo fala do Elon Musk, do Elon Musk, do Elon Musk, do Elon Musk fez o pé, mas tem um fator do Elon Musk, cara, que para mim é o mais importante de todos, para mim foi o fundamental. Ele pegou uma empresa, que foi o PayPal, ele vendeu, pegou 200 milhões de dólares, e colocou todo o dinheiro num novo negócio dele, que foi daí que ele entrou no Tesla, depois no SpaceX, e o negócio cresceu. Então, o maior feito do Elon Musk não foi ter ele feito foguetes, foi ele ter arriscado, tomado risco. E agora, gente, é o momento, não estou falando aqui, não estou falando para nenhum momento para fazer loucura, não é isso. Mas a gente tem que somar alguns riscos. E esses riscos podem trazer grandes coisas ou podem perder. Faz parte. Até aproveitando a deixa, o Renato Cuscuma tinha passado uma pergunta para nós, que acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Ele comentou sobre o cenário, ele disse assim, será que agora é o momento ou a oportunidade de abrir uma nova frente de negócio voltado para um consumo mais essencial ou o momento de ser prudente e esperar? Eu acho que o que você está dizendo aí indica um pouco essa pergunta dele, né? A crise, gente, a crise vai passar. O que não se sabe é o tanto de ferida que ela vai deixar. Nós estamos hoje atravessando um mar com crocodilos que vão morder a gente, vão destruir, pode pegar a gente, mas quem sobreviver e atravessar o oceano vai colher bons frutos. O Brasil, gente, depois, não estou crendo aqui, venda de partida, mas depois que as reformas fossem aprovadas, o Brasil era a bola da vez no mundo. Esquecendo o lado espiritual, que eu acredito muito também, mas agora falando somente de economia, economicamente, o Brasil era a bola da vez. Por quê? O mundo está sem opção de investimento. Aqui faz fila para investidor em projetos. Aqui dinheiro virou commodity, por incrível que pareça. Aqui se você tiver um projeto para ser investido, virou commodity. Se você pegar a China, vai ser sempre em China. Então o mundo não tem pressão de investimento. Eu vou dar um número para vocês, exato, em tecnologia. De outubro de 2019 a janeiro de 2020, entraram no Brasil 6 bilhões de dólares para ser investido em tecnologia no Brasil. 6 bilhões de dólares em um período de quatro meses. Softbank, grandes fundos. Então, esse dinheiro está parado no Brasil ainda, esperando esse momento passar. se tratando assim, só que o que acontece? A gente tem que estar preparado para quando isso passar, porque vai passar, você tem que, eu falo muito o seguinte, você tem que pensar no seu dia a dia agora e sobreviver em cortar custos, diminuir o aluguel, cortar gente. alguns segmentos foram muito mais impactados, você tem que pensar em sobreviver e em alguns casos até mudar o seu negócio, que a gente fala em startup, que é pivotar o seu negócio, que quer mudar. Cara, você vendia ticket do Norte por esse para o doimento, você já sabe, já tem a base de venda. Então, vende agora, sei lá, pipoca, entendeu? Mude o seu negócio. Até para complementar, no caso dele, é um restaurante, um restaurante alimentício de espetinhos e aí eu imagino que ele tem essa ideia de expandir ou mudar um pouco a forma ou tentar um outro rumo, né? Sim, então, ele ainda sobreconsegue porque tem gente que ainda não tem nem a possibilidade que ele tem, né? Porque ele ainda tem a possibilidade de fazer o delivery, por exemplo. Sei que o número vai diminuir bastante porque certamente ele gerava uma experiência no local dele, né? Mas aquele restaurante que eu... Para ele continuar gerando a experiência, os garçons dele que tinham carta começou por roupa de entregador e o cara entregar o produto com roupa de garçom, né? O cara vai ter que abrir outro canal, em alguns casos o cara vai mudar o negócio dele totalmente, partir até para outro segmento, né? Parar com aquele negócio, pivotar o negócio, usando, de repente, até o mesmo time, né? mas temos que entender que quem conseguir sobreviver, que não vai ser fácil, vai comer um banquete. Por quê? Você vai ter que ter preparado, porque eu vou te falar uma coisa muito dura, muito concorrente, vai quebrar, né? E aí, uma outra coisa, talvez, o que eu estou vendo muito agora, porque empreendedor, às vezes, alguns, não é todos, acreditar que não, mas é muito orgulhoso. Então, agora, eu acho que Deus está permitindo isso, para muito empreendedor ficar humilde, de repente, cara, você fazer uma parceria, buscar uma sociedade, buscar uma fusão com um concorrente seu, porque está os dois quebrando, que é muito melhor você dividir a lagosta do que comer a bosta sozinho. Então, talvez, agora, você pegar o peito aberto, você passar uma mensagem, cara, vamos almoçar, nós estamos com a mesma dor. E se tem uma coisa, gente, que eu tenho aprendido nesses Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício, é como, as pessoas que estão em disponibilidade em ajudar outras. Como empreendedor, que assim, o cara do presidente do LinkedIn diz, passa uma mensagem para ele, vamos tomar um café? Vamos. O cara abre tudo, o cara conversa tudo, tira todas as dúvidas, dá a opinião dele, dá uma mentoria para você, ele tomou um café. E no Brasil, nós não tínhamos isso. No Brasil, o empreendedor um pouquinho maior se achava o rei da cocada preta. Então, assim, e se em algum momento eu me achei, vocês me perdoam, se eu me achei também, vocês me perdoam. Então, é assim, cara, talvez é o momento de vocês chegar no teu concorrente ou que tem uma dor com a sua, igual a sua, e vocês se unirem. Por exemplo, vou citar aqui a Carla Maltoni, que eu conheço, ela tem uma gráfica, de repente, outro cara de gráfica também está sofrendo. Cara, talvez passe uma mensagem para ele, vamos fazer junto, vamos se unir. O que a gente via no Brasil não era isso. E talvez essa é uma grande possibilidade. essa primeira pergunta, que por longo, não entrar em pânico, entender que tem que mudar e trocar o teu negócio rápido, vai ter que tomar um pouco mais de risco, vai ter. Eu falo muito que a história do Alamance que eu gosto de trazer muito, que as pessoas acham que ele foi um gênero para ele ter tomado tanto de risco. Cara, e acreditar que quando passar por isso, vai ter um banquete. E você buscar agora parcerias, você... porque a gente tem que entender que é o seguinte, nunca o mundo, nunca, está todo mundo na mesma situação. Porque assim, as crises antigamente, da nossa geração, ela atingia o setor imobiliário, mas o setor automotivo estava bem. Aqui atingia, sei lá, o mercado financeiro, mas o mercado de automóveis estava... Então assim, essa crise pegou todo mundo, tirando o dono de mercado aí. O resto, cara, está tomando porrada. Então, então, é um momento, nunca foi tão oportuno buscar parcerias, buscar fusões, buscar se juntar com outras empresas que eram concorrentes que se odiavam, de repente, numa mesma cidade como Jundiaí. O cara também está sofrendo, o cara também está disposto a escutar agora o cara que é menor que ele. Nunca foi tão momento, tanta oportunidade de você primeiro abrir novas frases dentro do seu negócio que talvez, se você não entrasse na crise, você não tinha aberto. isso aconteceu comigo, eu só cresci e fiquei no tamanho que eu fui porque eu entendi que ou eu crescer ou eu morria. E talvez, agora é o momento de você se juntar, buscar parceria, até se juntar com a sociedade CNPJ mesmo, empresas com o mesmo segmento ou até mesmo que se complementam, juntar e crescer junto. Perfeito, Thiago. Deixa eu aproveitar o cenário também, ele é um cenário assim, a maioria das empresas obviamente tem a questão de fluxo de caixa, eu acho que todo mundo vai sentir, ninguém estava preparado para um, dois, três meses do fluxo de caixa sendo consumido e principalmente por despesas. E aí o que eu queria te perguntar, até uma pergunta do Fernando Dan e da Bruna também, o Fernando Dan é de uma empresa de transportes e a Bruna é uma empresa de entretenimento e eu queria te perguntar como que eles devem atuar principalmente ampliando até a pergunta dele no caso do Fernando ele fez um investimento de aumentar a frota no caso da Bruna também ela comprou mais um transporte a mais para poder fazer o trabalho dela e eventualmente a gente pode ter profissional liberal aí que alugou um lugar, um salão ou uma sala ou até outros aí que tem o aluguel tem essas despesas recorrentes eu queria ouvir um pouquinho de você assim, quais são as saídas o que fazer como abordar e negociar os proprietários ou aqueles fornecedores ali que eventualmente tem um compromisso recorrente no negócio primeiro eu entendo que tem pessoas que tem mais dificuldade de negociar porque dá uma percepção de que está pedindo favor e as pessoas tem que entender agora e todo mundo tem esse entendimento quem não tem que é o seguinte isso agora foi fundamental para a sobrevivência do seu negócio então se você tem algum orgulho que não acredito que não seja isso mas se você tem algum orgulho esqueça e deixa de lado segundo está todo mundo o proprietário ele tem que entender que isso faz parte do seu negócio isso faz parte do jogo infelizmente eu mesmo tenho imóveis que estão locados as pessoas já me pediram eu já cedi então está todo mundo cedendo e não deixe tem que hoje amanhã tem que amanhã já ligar e já pedir proprietário não fique esperando o negócio porque segundo tem que ser uma forma de sobrevivência e tem e o proprietário tem que entender se o proprietário não entender eu sugiro inclusive entregar o móvel e mudar de imóvel porque gente a gente tem que entender que é um momento de sobrevivência para todo mundo não é só para A, para B, para C é para todo mundo a gente tem aqui startups que tinham acabado de fazer investimento para crescer o cara teve que voltar hoje eu fiz um meu post no meu stories de uma empresa que ela pegou uma rodada de 100 milhões olha o que aconteceu ela pegou uma rodada de 100 milhões de reais investimento cara não imagine que esses investimentos é maravilha é pressão de investidor ela foi lançar um produto que ela estava ligada ao entretenimento o negócio mas ela indicou porque do dia para a noite ela mudou a empresa dela em uma semana mudou para outro segmento então assim eu vi que tem uma pessoa que tem entretenimento é um segmento que não vai voltar em curto período de tempo se você tem uma por exemplo locação de veículo cara talvez você pense em relocar para a empresa você virar um não sei se tem aplicativo aqui tem muito não sei aí se está tendo aplicativo de transporte tem o Uber Track tem um aplicativo aí que eu tinha chamado Track é que liga a carga a quem quer entregar talvez você vai troque seu carro para pegar um caminhão de entrega porque isso não parou então assim o que não pode ficar esperando é as coisas a crise vai passar a crise vai passar ficar esperando mais um dia mais um dia vai ficar sofrendo tem que agir então locação custo fixo gente não estou dizendo para mandar a gente embora mas vai ter que rever salário vai ter que cortar diminuir a hora gente é um momento normal não se sinta mal por causa disso eu falo muito eu tenho falado muito empreendedor sofrendo com isso vocês tem que entender que é uma sobrevivência e olha vou falar uma fase muito dura para vocês é melhor ligar um funcionário agora ou dois do que ter que desligar todos daqui dois meses é melhor desligar um ou dois agora segurar o caixa do que ter que mandar todo mundo embora entendeu infelizmente essa é uma realidade não adianta agora vai trazer o lugar para o candidato vai vai doer vai doer então é o momento ninguém vai sair ninguém vai sair imune dessa pelo menos ninguém eu por exemplo ter dinheiro em bolsa de valor eu tive que trabalhar no emocional vocês não fazem ideia eu vi meu dinheiro derretei em duas semanas que eu falei cara começou a derreter eu sento em pânico você quer arrancar tudo da bolsa sair correndo só que não pode porque isso até Deus falou comigo cara você tem que falar tem feito live de não entrar em pânico você está entrando em pânico o jeito que eu estou derretendo você ainda tem para derreter tem gente que não tem nem para derreter e é uma realidade é assim o medo todo mundo tem eu falo eu estou em um grupo de bilhomar todo mundo está com medo mas o que não pode ter é o pânico por quê? porque o pânico nos trava nos impede de agir nos impede de cortar gente nos impede de reduzir aluguel nos impede de mudar o nosso negócio nos impede eu tenho um carro de transporte todo mundo está fazendo transporte eu vou trocar meu carro vou pegar um carro para fazer entrega por exemplo entrega não parou entrega é agregar o que não pode fazer é entrar em pânico e ficar ali sofrer embaixo da mesa porque isso não vai resolver com certeza e essa mentalidade e essa mentalidade da startup é o que vocês tem que fazer para o negócio de vocês convencionais não importa é mudar rápido viu que não está pô eu estou com um negócio de evento estou vendendo transporto pessoas para evento não tem evento eu vou vender meu carro estou dando exemplo aqui não sou o dono da verdade vou vender meu carro vou trabalhar com aplicativo porque isso não vai parar enfim tem que mudar rápido esse é o ponto mudar rápido se você ver que não tem saída porque tem muitos negócios cara que o cara acabou o faturamento principalmente ligado a evento por exemplo um sócio meu ele vivia ele tem uma receita como o sócio lá da bolsa nova mas ele vivia muito mais de palestra ele já não tem mais nenhuma ele teve que começar agora a cobrar para fazer live com pessoas então ele teve que se reinventar do dia para a noite com certeza na Labsoft para você ter uma ideia a gente sempre fala muito a expressão falhar rápido é falhar ter o aprendizado e voltar a testar de novo e até compartilhar uma experiência lá a gente teve um belo aprendizado agora a gente transformou toda a operação que era presencial 100% home office e aí a gente teve que testar logo e se adaptar e está sendo uma experiência bem interessante deixa eu aproveitar uma dúvida da Deise Gavioli que ela perguntou o seguinte sobre marketing em propaganda como que atuar nesse momento de crise porque eu imagino que agora divulgar o negócio e aumentar vendas tentar fazer isso sem mostrar que está desesperado ou que está apelando ou até para não ser inconveniente no momento que as pessoas eventualmente devem estar retendo muito mais do que comprando né Tiago o que eu faria se eu estivesse hoje com algum negócio ligado o dela é a roupa se eu não me engano o dela é ela é a arquiteta na verdade a arquiteta o que eu faria primeiro ter que saber o público dela se está em rede social porque hoje está todo mundo conectado na rede social mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que eu acho que é mais importante que ninguém está fazendo que tem a ver com marketing e vendas pode falar estamos ouvindo sim que é você manter a sua base de cliente ativo o que eu estou falando para eles fazer na prática você pegar o velho e famoso telefone e você ligar para aquele teu cliente e perguntar se ele está precisando de alguma coisa perguntar se ele está precisando de algum serviço perguntar eu sei que é um momento delicado mas é um fator extremamente importante de você gerar um relacionamento com o seu cliente e as vezes olha só o que eu vou falar talvez aquele prospect que você não queira alô estamos ouvindo sim talvez aquele prospect que você vem conversando com ele há tempo talvez não de vender nada porque agora talvez até indelicado você vender mas para você manter um relacionamento então uma coisa importante que eu tenho falado para muito empreendedor é para vocês fortalecerem o relacionamento com o cliente de vocês o que é isso na prática na prática você pegar o famoso telefone cara e aí como está a crise está sofrendo demais você perguntar para o cara se ele está bem porque quando isso passar daqui a 30, 40 dias ele vai lembrar de quem? de quem ligou só que isso é chato dar trabalho e ter um fator pior ainda porque você não adianta ligar para a pessoa porque é um momento que está todo mundo tenso está todo mundo chateado está todo mundo preocupado você ligar para passar mais desânimo a gente tem que ser agora até como cristão ainda ligar e tentar levar uma palavra boa para a pessoa está difícil está difícil para mim também mas vamos sair dessa vamos sair dessa melhor eu tenho falado muito isso cara mantém contato com sua base de cliente fale todo dia com 5, 6 pessoas sobre a base de cliente converse com ela fale com ela gente quando tudo isso passar que eu acredito que o Brasil vai demorar mais uns 20 a 30 dias para o lockdown para começar as coisas voltarem quando isso tudo passar ele não vai lembrar do concorrente ele vai lembrar de que quando o cara estava no meio nós estamos com uma oportunidade gigante agora e aí eu não quero que vocês me entendam como um cara oportunista mas como um cara de business nós estamos com uma oportunidade gigante de afinar um relacionamento com aquele cara que a gente paquerou 2, 3 anos para vender alguma coisa essa é uma puta oportunidade que nós temos na mão então assim vai depender se você ligar para o cara para passar mais desânimo não ligue mas se você ligar para o cara passar uma mensagem e falar cara não estou te ligando para vender nada mas estou te ligando para gerar um puta relação com você que eu estou preocupado com você lógico que você não vai falar isso mas que eu estou preocupado com você está tudo bem está tudo certo como você está esperando esse momento cara acabou essa vai ser a venda mais tranquila que você vai fazer quando tudo isso passar Cris porque quando tiver o primeiro cara que ele vai lembrar é de você então é o seguinte eu respondendo a pergunta eu acho que mais importante que investir em em marketing é investir em relacionamento esse é o momento muito mais importante que as pessoas querem estão precisando serem é cuidado por outras pessoas então que isso vai voltar para vocês como negócio como dinheiro no bolso porque você pode gastar de 10 milhões em instagram as pessoas estão preocupadas estão tensas é um momento tenso então pegar esse momento e usar o favor do empreendedor é sensacional é fácil não porque a gente precisa sobreviver precisa do dia a dia precisa comer mas tire um período do seu dia para fortalecer o relacionamento com seus clientes legal muito bom aproveitando até para voltar num gancho antes da gente liberar para o pessoal se alguém quiser fazer uma pergunta a Débora ela até reforçou uma dúvida em relação ao item que você já tinha citado que é a questão da inteligência emocional é um tema que está sendo muito sempre está sendo muito tratado no meio dos negócios e eu acho que agora é a hora da gente testar em que nível de inteligência emocional que está e quais são suas dicas em relação a isso para a gente poder passar por esse momento no Brasil tem um cara que eu gosto demais que é o Paulo Vieira que é um coach ele eu gosto demais porque ele tem um curso chamado Método SIS que esse curso ele abriu online é um curso muito legal que lida muito com a inteligência emocional eu gosto muito dele porque ele usa muito a palavra de Deus nos seus treinamentos inclusive é um cristão que eu tive o prazer de conhecer aqui nos Estados Unidos tem o Daniel Goldman que é um outro cara famoso de inteligência emocional porque eu vou falar um negócio para vocês eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que vocês que estão dando o negócio de vocês vocês lideram uma lideram na casa de vocês lideram onde for a importância da inteligência emocional até ela da fé nossa ela é fundamental fundamental para passar por esse momento porque quem não tiver pode pirar pode entrar num colapso pior e pode entrar pior do que saiu nisso então você tentar manter a inteligência emocional nesse momento ela é fundamental que inclusive tá vai ser um diferencial no seu negócio vai ser um diferencial na sua vida e vai ser um diferencial para você competir e concorrer com os negócios então eu entendo eu tenho a certeza que agora MBAs são importantes pós-graduação é importante todo estudo que você adquiriu é importante eu sempre tive essa certeza que a inteligência emocional era muito mais importante mas vendo isso ainda ficou mais importante porque tem uma coisa Alex e o pessoal que está escutando que a gente não entende quantas pessoas são contratadas por currículo todo mundo quantas pessoas são demitidas por comportamento acho que tem 80% esse é o número aí eu faço uma pergunta que ninguém faz essa pergunta e outro dia até postei na minha rede social quantos empreendedores não dão certo por comportamento o que é o comportamento é o cara nesse momento entrar embaixo da mesa entrar em pânico é o cara no momento de aperto o cara ser grosso com o funcionário dele que é normal todo mundo é ser humano é um cara que no momento de pânico o cara não pensa porque assim a gente tem duas situações ou o cara vai se afundar só em ver o problema o problema ou o cara vai ficar deixar a vida me levar então a gente tem que estar pensando no problema em executar reduzir custos reduzir aluguel e pensar o seguinte cara quando eu sair da crise como eu vou estar vou estar mais preparado emocionalmente ou eu vou estar mais porque agora nunca foi tão importante uma frase muito difícil parece que é muito óbvia mas não é nunca foi importante os líderes liderarem de verdade esse é de fato eu falo que muito agora esse momento vai separar os meninos dos homens ou agora o cara de fato ele vai ser um líder dentro do negócio dele dentro da casa dele ele vai emotivar as pessoas ele vai incentivar mesmo que dias difíceis vai dar a mão pro seu cara falar cara vamos juntos estamos juntos vamos superar isso ou ele vai para o bairro da mesa e ele vai provar que ele não é líder nenhum porque historicamente todas as crises lógico que não foi igual mas sempre tivemos crises sempre e a crise gera uma oportunidade que a crise no meio da crise você é mais criativo e no meio da crise o dinheiro troca de mão é no meio da crise nas principais crises do mundo que o dinheiro trocou de mão um exemplo eu estou assistindo muitas coletivas do governo coletivas do estado do ministério da saúde uma coisa que me chamou muito a atenção foi o ministro da saúde com a calma a resiliência dele eu imagino que ele é do ministério hoje que está no olho do furacão e ele falando pra gente tem calma tenham paciência tenham disciplina vamos trabalhar de forma organizada todo mundo junto então acho que isso é até uma lição pra nós de equilíbrio porque eu imagino que é o cara que era pra estar com o cabelo todo descabelado desesperado mas que requer um poder de liderança nessa hora com a calma né mas Alex eu não tenho certeza que ele está ele só não está passando pro time entendeu e é isso que um líder tem que agir cara eu falo vocês conhecem um pouco da minha história muitas vezes eu chegava e chorava no banheiro entendeu porque eu não tinha dinheiro pra pagar pedagem mas eu ainda tinha que chegar limpar a larga e chegar a sorrir dentro porque se eu passasse pro meu time desespero aí acabou cara né porque se tem um negócio que eu tenho aprendido muito ou negócio convencional convencionais ou ou o ONG que a gente já tem que estar em 14 favelas pelo Brasil ou startup é que gente boa e time bom time comprometido time engajado supera qualquer crise a gente tem 580 startups investidas tem startup que a gente fala cara esse negócio é produto uma porcaria produto uma bosta mas o time é engajado vamos investir vamos startup voo já está valendo 100 e tem produto fantástico cara que ideia meu time não está engajado time comprometido negócio a gente tem tem unidades da favela da ONG que fala cara que estrutura o cara tem vamos colocar aqui mas o líder é meia boca o negócio não vai e tem favela você fala cara como o cara vai trabalhar no meio de Alagoas no meio desse caos e o líder é um puta cara e o projeto social do cara decola então o que eu tenho aprendido nesses anos todos que não interessa se são negócios convencionais não interessa se é startup não interessa se é onde uma empresa com bons líderes transforma qualquer negócio é fácil não não é fácil é um desafio gigante você manter a calma manter equilíbrio você está tomando porrada a toda hora vem o coronavírus vem uma coisa vem outra vem guerra política não é fácil mas agora agora esse exato momento nós vamos de fato ver quem são os nossos líderes tá ótimo pessoal eu vou abrir um período eu sei que algumas pessoas tinham mandado algumas perguntas que eventualmente eu não fiz eu queria só convidar quem quiser fazer uma pergunta que levantasse a mão eu sei que o Felipe Costello acho que a Carla Maltoni tinham feito uma pergunta já no grupo se quiserem aproveitar a oportunidade eu vou abrir ou se alguém quiser levantar a mão eu vou abrir o áudio tentar fazer uma pergunta eu não sou uma coisa importante olha só eu não sou dono da verdade tudo que eu tudo que eu tenho de compartilhar com vocês de contribuir é a primeira que eu escuto que eu aprendo e também é o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês entendeu? Ótimo Carla, topa? posso liberar teu áudio para você engajar a pergunta? Sim com certeza por favor com primeiro gratidão Tiago por estar compartilhando aqui com a gente uma das perguntas que eu tinha feito era como nesse momento a gente tem procurado mapear os segmentos que estão funcionando ainda bem para a gente focar a nossa força de vendas nesse segmento e a minha pergunta era como fazer a abordagem mas na verdade a hora que você falou de investir no relacionamento você já deu o caminho para a gente se preparar para vender em um outro momento fortalecer este relacionamento né? eu acredito que a resposta já foi essa para mim a melhor venda que vocês vão fazer daqui a 30 dias vai ser se vocês pegarem o telefone amanhã ou na segunda-feira pegar uma lista de prospect ligar falar não estou para vender estou para perguntar se você está bem vai ser a melhor venda que vocês vão fazer vocês gerarem interação com o futuro cliente vai ser tão mais importante porque mesmo que se ele comprar alguma coisa de você agora que vai alguns vão comprar mas os que não comprarem eles vão entender que é o seguinte quando passar isso eles vão saber que um fornecedor ou cliente dele ligou para ele preocupado se ele estava bem então assim e outro e mais um detalhe que eu gostaria de ter a sua opinião Tiago é sobre por exemplo aquilo que é a nossa necessidade de consumo nós que estamos aqui na nossa região cada um na sua região respectiva é a sua ideia sobre a gente procurar consumir os pequenos fornecedores locais porque às vezes eles não têm o fôlego de uma grande rede e se a gente não consumir esse pessoal eles vão quebrar muito rápido então mas olha só que eu vou dar uma sugestão para vocês o filho do meu sócio eu tenho um sócio que é muito conhecido em rede social chama João Kepler e o filho dele é Davi Braga eles são de Alagoas ele começou a fazer uma campanha em Alagoas compre do pequeno compre do pequeno e essa rede esse projeto viralizou por que que vocês não procuram agora passar e-mail o relacionamento com não sei aquele pessoal que incentiva o empreendedorismo para tentar fazer alguma campanha até como a gráfica de vocês como sendo a líder desse projeto a pioneira desse projeto incentivar a comprar dos pequenos aí na cidade de Jundiaí perfeito eu acredito realmente que isso vai ajudar as pessoas porque e outra coisa vai ajudar as pessoas e vai ajudar a sua marca também você como levantando essa bandeira sei lá acho que é aquela associação comercial que tem aí fazer alguma campanha e você como líder Carla você é uma líder e você tem network aí que eu sei que você tem fazer alguma campanha para comprar dos pequenos porque Jundiaí gente é uma cidade muito rica Jundiaí tem muita empresa grande aí então é um fato talvez de usar a rede e o relacionamento uma campanha compra do pequeno em Jundiaí entendeu perfeito o Renato quer comentar alguma coisa vou liberar o áudio do Renato tá liberado Renato tudo bem tudo jovem obrigado primeiro obrigado o Tiago está esclarecendo algumas coisas aí pra gente e está ajudando bastante bom eu tenho um restaurante e a questão do contato direto com o cliente eu não tenho isso porque o giro nosso lá é muito grande o que eu fiz esse tempo atrás eu fiz um vídeo e coloquei na rede social que a gente utiliza 99% da rede social na propaganda do nosso negócio perguntando assim ah pessoal estamos com saudade alguma coisa assim a gente já postou e eu estou tendo um feedback muito positivo dos clientes falando que não vem a hora de voltar lá se é esse caminho mais ou menos a abordagem dos nossos clientes ou se eu posso fazer alguma coisa diferenciada perguntando como que eles estão alguma coisa dessa forma você está primeiro você está fazendo você está fazendo perfeito você já está fazendo um relacionamento com o seu cliente segundo você colocou um delivery eu não coloquei ainda porque eu estou reformando algumas partes funcionais lá do restaurante mas assim que eu terminar eu vou trabalhar o delivery mas olha só o que eu farei com você cara você deve ter algum garçom seu deve ter muitos anos de empresa quanto tempo você está 12 anos você deve ter algum garçom que deve ter carta de moto porque você não chama esse cara coloca a roupa da tua empresa nele e coloca ele para fazer entrega para levar para os seus clientes próprio o negócio eu já anotei essa ideia eu tenho certeza que a hora que você divulgar que estamos atendendo com os mesmos garçons porque a comunicação e aí você tem que fazer usar em infelizmente ou infelizmente o marketing é o seu favor olha no intuito de não gerar o desemprego de não aumentar o desemprego na cidade nós colocamos os próprios garçons para fazer a entrega os teus clientes vão comprar para ajudar o restaurante e o garçom legal mas isso você tem que fazer um vídeo cara muito legal um vídeo caseiro mesmo do próprio garçom falando galera eu estou aqui agora estou fazendo as entregas dispara para a rede você vai ver o efeito que isso tem e eu vou te falar mais você vai criar um novo canal de venda quando você voltar você vai manter o espaço físico você vai manter o delivery escuta o que eu estou te falando é isso aí já vai obrigado eu comprei Renato o Márcio quer comentar alguma coisa agora só uma coisa importante é bom você gerar um relacionamento com essa tua base de dados que você já passou pelo restaurante certamente você deve ter o celular o e-mail ou algum contato passar para o cara fazer um marketing eu te disse entenda uma coisa vocês tem que entender o negócio não vende o melhor produto vende quem conta a melhor história se tem uma coisa que o americano é bom fala assim o que o americano é bom o americano é bom em contar a história e vender cara você pega aqui parque todos os parques dele tem uma história do brinquedo que ele vende o Mickey não aparece só da hora porque o Mickey virou uma lenda que é uma história que ele aparece de vez em quando tem uma coisa que a gente tem que aprender com o americano é o que ele vende não é o melhor produto nem o melhor serviço é quem conta a melhor história se você contar uma história muito legal do restaurante dos teus garçons que estão fazendo o delivery que você falou que ele explora um geral desemprego que você viu muita gente desesperada vai contar uma história que você não vai estar mentindo que é uma história real você vai estar falando a verdade você vai só trazer a emoção para a história como você vai contar para gerar a venda então é isso que vocês tem que entender não vende quem tem o melhor produto e serviço vende quem conta a melhor história maravilha o Márcio quer fazer uma pergunta né Márcio para o Ampolim pode fazer tá fala Tiago tudo bem fala Tiago tudo jóia ontem assistiu a live com o Murilo foi muito boa viu obrigado Márcio Tiago eu mexo com terceirização eu trabalho na WCA e terceirização agora nós estamos bombando limpeza está a todo vapor e eu sempre tive o desejo cara de ter o meu negócio próprio então eu já tenho a gente já fez algumas coisas o que você acha esse também é o momento agora de pôr isso em prática de realmente fazer com que essa ideia esse desejo ele se materialize o que você acha cara olha só você é o oposto da maioria enquanto os negócios estão retraindo você está no mercado que está bombando tá estou trabalhando direto cara então e se tem um negócio que é o momento de arriscar cara porque o que acontece a crise ela gera infelizmente para alguns né problemas e para outros grandes oportunidades se eu estivesse no lugar de você se você está no mercado que tem oportunidade que está crescendo que está cara agora é o momento eu se eu estivesse no seu lugar não sou o dono da verdade eu arriscaria porque cara eu conhecendo um pouco um pouco você você me parece um cara um pouco mais planejador então você tem um pouco medo de tomar risco às vezes não estou dizendo que é certo que está errado cada um tem uma característica cada um tem uma habilidade então você fica se perguntando se é a hora se é a hora se é a hora o fato é nunca nós vamos estar sempre preparados nunca você vai falar assim eu vou esperar o melhor momento para estar preparado não vai existir esse melhor momento porque sempre nós estamos sempre aprendendo se eu estivesse no seu lugar eu ia agora porque agora está todo mundo precisando agora enquanto os outros estão retraindo você está crescendo está com o mercado de exposição e é o seguinte e voltando para a história do Elon Musk o Elon Musk virou tudo eu sei que nossa história a minha a tua é menor mas assim o quanto está disposto a tomar risco e às vezes na vida a gente tem para avançar eu acho que tem que orar a Deus pedir uma direção para Deus mas eu acho que avançar em alguns momentos a gente precisa sim tomar risco e às vezes a gente só toma no meio da crise porque se não vier essa crise você talvez não estaria pensando talvez estaria portugando então talvez esse momento te acender uma chama para você arriscar eu se eu estivesse no seu lugar eu ia agora maravilha maravilha Tiagão obrigado valeu a Letícia tem uma dúvida eu vou abrir para ela se mais alguém tiver eu peço que sinalize que daqui a pouco a gente vai seguir para construir tá na verdade Alex é uma daianinha que acho que ela não conseguiu fazer ela falou Tiago que ela tem uma esmalteria e ela está atendendo a domicílio agora só que o movimento está muito fraco e ela queria ver se você podia dar uma dica para ela alguma coisa parecida a mesma dica do relacionamento cara olha só as mulheres estão em casa desesperadas para pintar uma unha se ela usar isso a favor dela ela nunca vai fazer tanta unha na vida dela como ela usar a favor dela ligar para as clientes dela ligar perguntar eu vou na tua casa porque as vezes a pessoa não liga com receio a pessoa não liga porque não quer ir a pessoa não liga por falta de dinheiro mas a pessoa está louca para fazer uma unha se eu estivesse em um lugar agora o que eu faria eu ligava sem pagar agora não quer me dar cheque cartão de crédito se ela usar isso a favor dela que as pessoas estão em casa estão desesperadas e tem outro fator que ela pode usar muito a favor dela as pessoas querem conversar se ela fala eu estou usando máscara eu estou usando luva eu estou usando gel você pode ficar tranquila que nenhuma doença vai te passar e ela ir preparada com isso com máscara com luva e as pessoas querem conversar e ver gente se ela usar isso a favor dela ela bomba de fazer unha como ela nunca fez só que ela vai ter que tirar a timidez e ligar para as pessoas porque muita gente não vai ligar com medo com receio do coronavírus ela tem que ser aí lembrando a história bonita tem que contar uma história estou com a melhor luva estou com a melhor máscara mas é o seguinte eu estou indo aí e eu posso ir aí fazer tua unha se você quiser estou disponível você não vai ter problema nenhum ela tem uma chance ela tem uma chance hoje que ela não está vendo como oportunidade ela tem uma chance de ela nunca fazer tanta unha como ela fez na vida dela porque a mulherada está em casa desesperada com a sonha quebrada e mais querendo desabafar e conversar com alguém acho que vai muito do que você falou mas não da história da história que você conta e aí vai vendendo através disso o problema é que as pessoas primeiro elas estão com medo as pessoas que eu estou falando por exemplo a minha cunhada que mora na minha casa a Gisele acho que vocês não conhecem mas ela ela nunca está vendendo tanto bolo como ela está vendendo agora ela vendia bolo mas o que ela está fazendo olha a sacada que ela teve é que eu falo que o empreendedor brasileiro tem que ser estudado ela começou a ligar para as pessoas e falar estou indo no mercado você quer alguma coisa? as pessoas estão com medo de ir no mercado até por causa do coronavírus ela começou a fazer compras lógico um ou dois produtos para as pessoas e levar para o condomínio e as pessoas agora começaram a fazer o que? não compra mais bolo da concorrente compra o bolo dela porque a Gisele ela vai apresentar ela não ganha em cima da compra do mercado mas ela ganha no bolo vocês estão entendendo? muito bom o que ela fez? ela pegou a crise e gerou uma oportunidade está todo mundo com medo de ir no mercado eu vendo bolo eu tenho que ir no mercado comprar produto de bolo o que eu vou passar? é que um grupo passa a mensagem alguém quer uma coisa uma pede de sal uma pede de açúcar uma pede de tudo isso aqui ela traz para todo mundo e depois a pessoa compra a bolo de quem? dela o que ela está fazendo? ela está aumentando o relacionamento com a base cliente dela quando a crise passar o que vai acontecer? quem comprou fez a compra para mim quando eu precisava não foi a bolo X foi a Gisele tem um Anderson também queria fazer uma pergunta na verdade sim o Palmeiras tem o Mundial o Palmeiras tem o Mundial o Palmeiras tem o Mundial não não posso não deixa o pessoal responder está tudo com áudio aí está tudo com áudio Tiago então Tiago assim nessa crise o Remano hoje ele tem a gente sobressai do mercado até porque eu creio que vai parar de vender carro carro novo e tal e os carrinhos usados voltam para o mercado né e eu e a Letícia a gente está conversando e a gente quer atacar o e-commerce que a gente não faz ainda né queria saber sua opinião sobre isso e também a gente como você falou das filiais né tem algumas cidades carentes na região na nossa região que a região tem Cajamar Bebe e tantas outras aí que a gente tem pensado em abrir algumas filiais porque a minha loja hoje que eu tenho ela já consegue dar suporte para outras lojas se eu abrir ela está bem estocada tal né então eu vejo como oportunidade eu queria sua opinião sobre isso olha só primeiro é voltando para a startup testa abre e testa segundo vocês tem que entender você tem que entender que é o seguinte o EAB que eu ensino à distância nunca vai substituir o presencial porque o brasileiro não tem a disciplina de 100% presencial tá ele vai ser híbrido o que vai ser? os dois vai ser o presencial vai ser o loja habitual vai ser o presencial eu pela internet loja eu também acredito da mesma forma nunca por exemplo a Amazon a Amazon não sei se devem saber ou não mas a Amazon está indo para a loja física ela está abrindo a Amazon Go são lojas físicas o que eu estou falando com isso? um complementa o outro legal então se eu estivesse no seu lugar eu abriria sim o e-commerce porque é um momento que as pessoas não estão querendo sair de casa é um momento que talvez você dá uma bombada no e-commerce e atender aquela regiãozinha pequena pensando em logística as empresas de transporte estão desesperadas para fazer entrega porque muita empresa caiu então agora é um momento que você vai conseguir frete bom a loja virtual sua vai complementar a tua loja física nunca uma vai substituir a outra e aí o cuidado que você tem que ter é justamente isso que aí hoje tem vários sistemas hoje para você colocar uma loja no ar e talvez não sei se você já viu isso ou não talvez você montar uma loja dentro da própria Magazine Luiza ou dentro da própria Amazon que é um custo mais barato mais rápido e você consegue usar toda a estrutura deles assim ó a toque de caixa e aí cara você tem que entender que uma vai completar a outra então sendo que uma completa a outra eu continuaria com a tua loja e abriria assim a loja e começa agora por quê? porque esse momento é o momento que você negocia a frete bom é o momento que as transportadoras estão desesperadas é o momento também que as pessoas não querem sair e é o momento que o carro usado vai bombar porque ninguém vai comprar carro novo acabou nesse período agora o teu produto que vende pra carro usado quando não passar essa crise agora você vai começar a ver uma toca de carro mas é pro carro usado o cara tinha um carro 2005 até um carro 2008 mas sendo aquela coisa pegar o carro zero vai ficar uns dois anos sem retomar uns dois anos que um ano sem retomar esse mercado e talvez agora é o teu momento é isso legal pessoal o papo tá bom mas como tudo na vida a gente tem um limite aí e eu quero agradecer o Thiago Thiago obrigado pela disponibilidade obrigado pela força obrigado galera quem gostou puder compartilhar e me marcar lá no Instagram eu agradeço porque eu tenho eu tenho eu tenho tido como um objetivo tentar levar um pouco de motivação mais pra galera que está desanimada pânico e com medo de estudo conte com a gente vamos estar acompanhando você lá nas lives tem sido bem legal aí pra gente eu quero aproveitar só antes de terminar lembrar todos os irmãos e os empresários profissionais liberais que a gente tem a gente iniciou uma campanha uma ação solidária também pra comunidade né pras pessoas da nossa igreja e também do nosso bairro então se alguém puder colaborar fica aí o lembrete né a gente tem aí o trabalho da associação ter feito um belo trabalho ali na região e aí a gente tem lá as informações nas nossas redes sociais e quero agradecer vocês estão dando o que? a cesta básica ou Alex? isso a gente está arrecadando os alimentos entregues na igreja em alguns pontos de arrecadação e também ofertas via nossa conta bancária a gente deu uma dica ali pro pessoal colocar R$50,07 só pra identificar o valor que vai ser revertido em cestas básicas pra comunidade e pra gente terminar a gente fez uma campanha só compartilhar com você a gente começou da cesta básica depois a gente mudou pra um cartão digital que as pessoas pegam o cartão e podem gastar porque o cartão pode gastar com produtos de limpeza álcool gel blá 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 então talvez ficar no radar de vocês aí vamos avaliar a ideia uma boa dica eu quero agradecer também aos pastores o pastor Reginaldo e o pastor Júnior que nos acompanharam aí desde o começo e eu quero aproveitar já que nós estamos aqui eu vou liberar o áudio do pastor Júnior se ele quiser comentar alguma coisa aí até cumprimentar o Thiago e fazer uma oração no final pelas nossas empresas os nossos negócios e o que a gente tá vivendo aí eu acho que isso é bem é bem importante a gente tem a oportunidade disso agora pastor a palavra é tua amém queria agradecer o Thiago né uma saudades aqui de você que Deus abençoe sempre aí tua vida teu trabalho amém que você possa desenvolver realmente as pessoas estão precisando sempre de uma palavra de ânimo né de conforto e você realmente é um exemplo pra todos nós aqui do Brasil e tenho certeza que aí também né exemplo de como Deus pode agir e nos fortalecer nos dar sabedoria né e a gente fica muito feliz de poder ter você por perto ter você aí como amigo amém poder conversar deixa eu falar uma coisa pastor que veio no coração a Fabi tava orando agora e ela falou que teve uma visão e ela começou a chorar e se emocionar muito disso que ela ela imagina que em 2021 vai vir uma prosperidade no Brasil nunca vista igual amém mas que nesse primeiro momento as pessoas vão precisar se aproximar de Deus e entender que não está mais na força delas né ontem eu fiz uma live com um cara muito famoso na rede social e a gente tava compartilhando sobre era Deus nos negócios né eu vi o tanto de gente que não não consegue entender que Deus do negócio não funciona e aí depois dessa live cara me surpreendeu porque as pessoas vão entender agora algumas com dor infelizmente muito empresário vai se aproximar de Deus porque não vai ter pra onde correr sim Deus é a base pra todas as coisas na vida da gente né eu sempre falo pros irmãos que é Deus que determina na nossa vida né o que nós vamos fazer se nós somos fiel a Ele como diz a Bíblia lá né quem é fiel no muito será fiel no quem é fiel no pouco será fiel no muito né e isso pra nós mostra o quanto Deus realmente vai agir na nossa vida quando a gente é fiel com Deus quando a gente ouve a voz de Deus quando a gente obedece a voz de Deus agradeço muito pela tua vida pela vida da Fabi né logo a Fabi vai estar fazendo uma live com a gente também vai ser uma grande bênção né tenho certeza eu queria orar por todos os empresários aí da igreja pra todos os irmãos que trabalham aí como profissional liberal muitas vezes né e amados vamos abusar do Thiago aí sempre que a gente puder um WhatsApp uma mensagem entrar nas lives dele perguntar mesmo né porque isso ajuda o trabalho dele e ajuda o nosso também né amém vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos Senhor por esse momento Senhor te peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão Senhor que se dispôs a aprender a estar aqui te pedimos abenço especial a este casal Thiago e a Fabi Senhor que eles sejam abençoados por ti ainda mais principalmente nesse trabalho que eles têm tido Senhor de animar as pessoas para que possam progredir nas suas vidas Senhor que a tua presença o teu espírito possa estar lá quanto aqui que a tua proteção possa estar lá Senhor quanto em nós aqui que as nossas empresas Senhor os nossos comércios possam ser abençoados por ti também nós te pedimos Senhor e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e luz e direção para seguirmos conforme a tua vontade em nome de Jesus amém amém aproveitando só para despedir dos irmãos na semana que vem nesse mesmo dia no mesmo horário nós teremos a continuidade então eu sei que alguns não foram respondidos alguns ficaram aí com dúvida então a gente vai continuar nas próximas semanas e na próxima semana nós vamos ter esse mesmo encontro com a Adriana e com a Carla Maltone elas são da Maltone Coaching e elas também foram convidadas por nós a cada semana a gente vai chamar alguns irmãos nossos que tem experiência no mercado e que podem compartilhar coisas aí para a gente poder aprender junto e construir junto nesse momento então fiquem atentos não deixem de participar fiquem de olho aí no grupo do WhatsApp que nós criamos e você que está assistindo no YouTube isso está sendo publicado no YouTube também nos procure interaja conosco no chat a gente vai estar olhando cuidadosamente o chat no YouTube também para cada encontro trazer novas respostas e poder tornar isso aqui algo bem atrativo e que também possa servir aí todos os profissionais liberais empresários empreendedores que a gente tem aí no Brasil afora dentro da nossa igreja também mas em outras localidades aí que a tecnologia alcança tá bom obrigado a todo mundo obrigado pela atenção obrigado pessoal Deus abençoe parabéns pela iniciativa Alex valeu obrigado abraço tchau tchau pessoal obrigado obrigado